Bora fazer um vídeo aqui? Se liga aqui, Honda WR-V 2021. Esse carro tem um monte de recursos e ficou tudo 100% funcional. Vou mostrar aqui item por item. Ar-condicionado. Deixa de engatar a ré. Aí não vai, né, galera? Estou eu pagando sapo aqui. Ar-condicionado. Mostrando na tela. Engatei a ré. Esse carro tem sensor de estacionamento traseiro. O sensor funcionando. Deixa eu ver se eu consigo pegar um obstáculo aqui para mostrar o sensor funcionando para vocês. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui, ó. Barra dinâmica na câmera. Ó. Sensor mostrando ali, beleza? Se liga o dianteiro. Também funciona. Vamos lá se aproximar. Vamos derrubar a moto do Vitor aqui. Deixa eu ver se ele... Ó. Sensor dianteiro funcionando. Ou seja, tudo funcionando 100%. Você não perde absolutamente nenhuma função do carro, tá? Top. Comando de volante. Atendimento de Bluetooth. Tudo funcionando 100%. Qual que é a central? NIMUS N500. É uma quadricor com 2GB de RAM. 32GB de memória. Tela em HD. De alta definição com IPS. Pode olhar de qualquer angulação. Tirando a marca de dedo. Você não vai ver nenhum borrão. Imagem escurecida. Nada. É uma tela de excelente qualidade. Aliás, uma das melhores do mercado das quadricor. Ó o vídeo. Se liga. As cores, a definição. Então é isso, pessoal. Não é questão de preço. Questão de qualidade. Quando você vai comprar uma central, é muito importante. Eu falo sempre que você tem que levar em consideração o seguinte. Qual que é o preço e qual que é o valor. O que é preço? É o quanto eu tô pagando. O que é o valor? É o que ela tá me devolvendo em troca. Porque o que acontece? Acontece muito do cara ir lá comprar uma central de mil reais. Eu não tô desfazendo da central de mil reais. Porque se tivesse uma central de mil reais boa, eu venderia. Entendeu? Mas a questão que a galera vende falando que é uma central top. E aí o cliente vem aqui, ó. A minha central tá com a tela, fica escura quando eu olho o meio de lado. Ó, não tem durabilidade. N500, eu vou falar pra vocês. É quase dois anos que a gente trabalha com a N500 da Nimos. Se voltou cinco centrais até hoje pra assistência, é muito. Entendeu? Então tem essa questão de confiabilidade. A gente quando vai vender um equipamento aqui, pra nós é importante. Por quê? Porque a gente tem porta aberta. Então, pro cliente vir aqui reclamar, isso é muito fácil. Mercado Livre, o que que acontece? Passou o prazo de devolução, o cara te bloqueia. No centro, todo mundo sabe como é que funciona. Agora tem uma loja que saiu do centro e que tá vindo pros bairros. Toma cuidado, porque não muda nada. O tratamento e o atendimento é o mesmo. Tá? Então tomem cuidado onde você vai comprar a sua central. E eu falo muito disso. Não é pra que você venha comprar comigo especificamente. Eu, óbvio, quero vender. Eu preciso vender. Eu vivo disso. Mas tem muita loja boa. Muita loja que vai te dar o pós-venda. Que vai te dar o suporte. Que vai vender o equipamento de qualidade pra você. Sem pensar a única e exclusivamente em tomar o seu dinheiro. Porque ninguém vai te falar lá na frente. Que a central não presta nada. Se ela não é boa. A pessoa fala, não, ela é top. O importante pra ele é arrancar seus mil reais. Ou seus mil e quinhentos, enfim. E tem gente que vende central de mil reais por quatro mil. Que é mais absurdo ainda. Mas tudo bem. Cada um, cada um. A gente trabalha dessa forma. Graças a Deus, hoje fizemos aqui seis carros. Todos os carros ficaram top. A gente procura fazer. Obviamente, a gente pode errar. Pode errar, gente. É ser humano. Ninguém é perfeito aqui. Porém, a gente aprende com os erros. E isso é fundamental. Tem muita gente aí que erra, erra, erra. E continua errando. E não estão nem aí. Então, tomem cuidado com isso aí. Beleza? Eu, normalmente nos vídeos, comento as coisas que vão acontecendo. Mas, às vezes, a gente desabafa também. Tá ok? Então, tá aqui, galera. Honda WR-V e Honda Fit. É a mesma coisa. É o mesmo carro. O mesmo painel. O mesmo sistema. Tá? Porém, é importante frisar. Tudo plug and play. Não cortou o fio. Não fez nenhuma adaptação no carro. Se o carro tiver em garantia de fábrica, ele vai continuar em garantia de fábrica. Beleza? NIMUS N500. Lembrando que na NIMUS a gente tem a 1500. Que é um outro equipamento. É uma octa-core com 4GB de RAM e 64. Temos também toda a linha Icon e toda a linha ADAC. Tá? Lembrando o que eu sempre falo. A linha ADAC a gente assina embaixo da linha ADAC Play 8. É top. Não tenho o que falar. A ADAC Play 232 eu, particularmente, não curto. Não colocaria no meu carro. Mas a gente tem pra vender. Você vai falar, Alberto, mas você tem pra vender? Eu tenho porque tem cliente que quer dessa. E aí eu vou fazer o quê? Tem que vender. Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. O WhatsApp é 011-947-009562. Se quiser vir pessoalmente à nossa loja, rua Zanzibar 88, na Casa Verde. Beleza? Valeu. Obrigado.